Porquê é que dizes que a dinastia do Jorge Carlin está em vias de se extinguir? Primeiro, eu acho que a escola... Foda-se isto, é um bocado pertencioso porque estou a falar por um círculo muito restrito que é o meu. E estás a falar pelo Jorge Carlin também, não é? Exato, exato. Epá, é uma escola muito mais virada para punchline. Pelo menos na minha geração eu sinto isso. Também é verdade que a minha geração é composta por comediantes que ainda não são consagrados e por isso têm muito mais necessidade de partir uma casa do que propriamente dizer como é que... Mas não achas... Eu concordo contigo, mas no caso do Jorge Carlin, ele acho que marca muitas coisas. Quando um gajo é grande, marca por diversas coisas. Não é só uma característica. Tinha que estar aqui a pensar muito bem para perceber exatamente a fronteira que marca o antes e o depois. Ele é um marcador de uma época em que um comediante dava muito valor à palavra. Independentemente se era mais para a punchline, se era mais para o storytelling, se era mais... Certo. O que é que fosse. E nós não estamos nesse mundo. É isso. Quer na comédia, quer em qualquer área. A palavra perdeu. Isso, pá. Ele era preciso naquela altura. Ou seja, ele era muito necessário ali. E hoje em dia a minha noção de necessidade se calhar é mais económica do que outra coisa. Percebes? No sentido de necessidade de aportar um valor mais económico-financeiro às merdas. Estás a ver? Eu não sei se o mercado hoje em dia precisaria do Jorge Carlin. O que é diferente de eu achar que o gajo era bom ou mau. Pá, por acaso nem é a minha cena, mas whatever. A cultura, mesmo cultura pop, da minha geração já não tem como eu noto. E de algumas conversas que eu ouvi aqui no Tertúlia, foi um ressurgimento bem engraçado do Norm MacDonald enquanto referência. É capaz de ser o nome mais unânimo. Sim, 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 sim. E na minha parte também. Está no meu top 3, sempre. Sim, eu acho que é um bom comediante. Mas se esquecer, por exemplo, Jorge Carlinho. Para mim a maior referência é o Woody Allen. Adoro, 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 adoro. Depois de olhar para a escrita do Woody Allen, todos os outros estão alegas. Não gosto do trabalho, mas gosto muito da vida. Sim, é. Não, estou brincando. Estou brincando. Adoro esquilês. Mas esquecendo desse lado mais trimelicante, mesmo no aspecto biográfico, uma coisa é inegável. Ele sempre se fez acompanhar por mulheres bonitas. O critério. O critério. O Biaféro é uma tesuda. O Biaféro é muito tesuda. A quantidade. Mas se tu fores ver agora, ele é um olheiro de tesudas. É, sim, sim. Além de ser um gênio em várias áreas, focando só na parte da escrita. E mesmo não. O que é essa autografia dele? Li, 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 li. Foda-se, pá. Um page turner autêntico. Li aquele aqui três dias, pai. Para mim, é um dos géneros que me diz menos. Uma biografia ou uma autobiografia é... Ele consegue sacar lá piadas que tu ficas... Como é que este cabrão... É outra coisa. Quando tu olhas para o diálogo, percebe. Isto é o máximo que é possível fazer em termos de comédia. Num parágrafo, tu vais buscar tudo. Nós, ou a maior parte de nós, pensamos em sistemas estanques. Humor de observação, humor negro, não sei o que. Ele, se for preciso, um parágrafo ou dois, vai buscar tudo. Isso é muito relevante, pá. Isso é muito relevante. Eu tenho enganado a pensar muito nisso. Isso que tu chamaste de sistemas e tudo, ou que a malta mais de esquerda gosta de chamar da vida. Eu vou é relevar até porque, pá, sinto que a minha geração estava... Foda-se, eu estou a ser boa. Aquela gaja que vai pela primeira vez a um programa da RTP defender a minha geração. Nós queremos melhores salários. Estamos a dois minutos de estar aqui a citar um momento daquele programa mítico do Diogo Faro. O Scroll, não é? Olha, foi convidado por aí. Foste? Não, não, não. Acho que não vai... Não, imagina. Podes dizer em que contexto é que ias? Não, eu acho que era, pá, foda-se... Em capaquete. Não, era uma cena de limites do humor. Havia de ser o quê? Havia de ser o quê? Tendo em conta o tom daquele programa e não ia fazer parte de um linchamento público à minha pessoa. Faria parte de um linchamento público a outras pessoas daquele painel? A mim próprio não. A mim próprio não. Mas a cena das gavetas é bem interessante. Eu às vezes... Agora se calhar há menos. Mas aí há coisa de um ano e tal. Dois anos. Pá, levei muito com essa merda. Porque eu era... Eu quando comecei fazia muito... Pá, o humor negro mais clássico. Certo? E depois mudei um bocado para nonsense. Ah, porque me apetecia. Eu estava a exigir. Gosto disso. É uma superação de lógica que eu acho muito engraçada. E faz-me genuinamente rir. Não sei se tu já viste... Enfim, aqui em Portugal não tens muito esse exemplo. Mas as primeiras piadas de um comediante num registro de nonsense são bem engraçadas porque são todas uma merda. Tu não sabes não pensar racionalmente. É uma merda em dois níveis. É uma merda, em princípio, pela via do comediante. Mas é uma merda porque o público também... Como tem tão pouco contacto... Eu já cheguei a estar a resultar, a estar a resultar, a tirar-me para aí. E percebo que é mesmo naquele momento que se quebra a ligação. Ele nem quer saber o que é que este gajo diz daqui para a frente. Porque ele começou a falar noutra língua. Eu para acaso imagino-te-ia como um bom comediante nesse estilo. Porque tu pensas muito bem. Nem é necessariamente uma questão de concordar com aquilo que tu dizes ou não. A tua lógica é boa. Pronto. Normalmente eu acho que essas pessoas têm uma tendência a conseguir, como disse no início, subverter melhor essa cadeia. Mas isso tu disseste que o público é irrelevante. Porque eu quando comecei a fazer isto estava num contexto... Está-se bem, estava no Lisboa Comedy Club. Entretanto já não estou, mas estava no Lisboa Comedy Club. E... É um contexto em que tens de entregar resultados. E bem, não deixas de ser um negócio e é o quê. E é bem engraçado ver como algumas pessoas, nessa altura em que as coisas não estavam a resultar assim tão bem, me... Pá, vieram falar comigo, me procuraram e disseram uma cena de... Pá, tu não te esqueças que tu és este comediante. Tu fazes este estilo de humor. Tu fazes este estilo de humor. Mas não, não. Eu recordo no falecido Noite de Karaox, com o Paulo Xavier, de quem eu gosto muito, houve lá várias... Se nos estiver a ouvir. E eu mando outro, se ele receber... Não sei se eles recebem packs de dois. Não, é só o Hugo, é Beto. Sim, o Beto faz mais Beto do Cacém, o Paulo Xavier. Beto do Cacém, ok, boa. Eu recordo... Gosto de tu apanhas estas. Eu gosto disto, pá. Eu gosto disto. Eu gosto muito. Vai. Estou-me a recordar da última atuação. A premissa é desmantelar a hipocrisia em relação à pornografia. Em que crio uma premissa um bocado longa para... Não resta a forma de o público responder afirmativamente àquilo que eu estou a dizer. E, entretanto, fico sozinho ali como o único gajo que vê pornografia. Não é? No mundo. Era exatamente isto que eu queria falar convosco. Como é que uma indústria multimilionária se sustenta com base num gajo? E o pessoal rebenta tudo porque isto aqui, além da piada, é mais eu desmantelei esta hipocrisia toda. É bem engraçado eu imaginar-te a fazer um beat com essa complexidade num bar. Não deixa-te ter um estrado de madeira e isso para mim é hilarioso. Mas esta por acaso... O beat já vai longo mas eu só tenho contado as primeiras 3 ou 4 piadas. Mas tenho resultado sempre. A ideia que tu sugeres nesse beat é muito engraçada. Mas aquilo que disseste em relação ao nonsense eu já tenho ficado a apanhar papéis. Há uma ideia que eu tenho sobre a gravidade que são para aí 3 ou 4 beats. O primeiro ainda acompanham. O segundo, oh, o que é que este gajo está a dizer? E o terceiro, pronto, já. Pego numa notícia. É explorada a notícia e a forma como o jornalismo quando se atira para os terrenos da ciência não pesca nada. Depois conto um episódio biográfico em que estou na praia e isto aconteceu. De repente, olha, está uma freira e eu, será que a freira se vai matar? Por um lado não quero que ela se mate mas por outro, se ela se matasse eu tinha uma história do caralho. Eu nunca mais me vou esquecer daquele olhar que a freira fez olhar para mim como se... Epá, estivesse caçom. Eu não sei se ela não se foi matar noutro sítio. E isso é que me magoa. Se ela não se foi matar noutro sítio só para não ver, puxa algo para o outro que é a questão da gravidade. O nosso planeta tem uma gravidade mediana. Do ponto de vista do suicídio é o melhor sítio para te suicidares porque se atirares de um sítio não demoras pouco tempo, nem muito. Não tens tempo para pensar nem é demasiado rápido. Se te atirares, por exemplo, em Júpiter atiras de um sítio supondo que é possível. Se for de um sítio de baixa gravidade tu atiras de um sítio alto e às tantas passam horas. Porquê é que eu fiz isto? Mas perco completamente o pessoal. Pois pá, mas isso é... Eu acho que isso é... Porque não me parece que a noção que tu estejas a propor seja tão complexa como isso. Eu sei exatamente o momento quando eu tive que frisar gravidade. A partir do momento que esta palavra soou na cabeça das pessoas... Para fazer próprio comedy e metes-te em cima de um banco quando dizes gravidade, solta. Sabes aquilo que se dizem em relação a alguns termos mais incorretos as palavras gatilho. Eu senti que a gravidade era uma palavra tranquilizante. Aqueles... Espera aí, espera aí. Tu traduziste isso por convicção, não foi? Tu disse trigger word. Tu traduziste isso aqui por convicção. Não queres ceder. Eu conheço de hobby. Mas eu queria fazer a transição porque a trigger word não é bem aquilo que eu quero. Isso aí normalmente é explotar do mal-estar. Isto é exatamente o contrário. Eu acho que a imagem se assemelha a isto. Estás a ver um documentário de vida animal que quer analisar um felino qualquer há um gajo que dispara um darde e vês ali o felino. E eu sinto que fiz isso para todas as pessoas ao mesmo tempo. Eu senti que as pessoas morreram pelo facto de eu dizer aquela palavra. Sim, sim, sim. Mas eu já noti duas ou três vezes digo uma palavra ou uma frase às vezes nem chega a ser piada e não é o desinteresse. É este gajo foi para um sítio que eu não quero ir. Não é por ser negro ou eu não quero acompanhar este gajo. Foi por isso ou foi mesmo só por serem algarvidos? Também pode ser. Também pode ser. Também pode ser. Eu não vou comentar. Não vou comentar. Isto da gravidade. Eu tenho uma piada sobre gravidade. Não sei, meu. Eu às vezes sinto que eu não ser um gajo muito inteligente me ajudo também um bocado. Se calhar não há um encontro daquilo que estava a dizer ou não indo ao encontro. Daquilo que estava a dizer há bocado sobre boas piadas de nonsense que partem de um pressuposto que sabes pensar. Que sabes pensar. Eu tinha uma piada eu vou foder a piada também porque eu não me lembro exatamente do wording. mas a proposição era tipo a sorte que nós tivemos por ter sido uma maçã a cair na cabeça do Newton e não um elefante. Estou a contar um tipo é elefantes a voar. Era só isto. Era só isto. E era uma piada que batia. Que batia. O que me anunciou aí foi a história. Tipo, a história é conhecida por quase toda a gente. Estás a perceber? Sim, sim, sim. Eu tivesse ido cá por uma rua de... A noção da gravidade foi tipo aquela história de merda. Ou seja, pôs-me boé no lugar deles e também não sei do que estou a falar. Isso aí é muito importante. É quando dás assim uma frase em que crias distância com o público pode ser lixado. Já não me recordo quem é que disse é a pior cena que podes fazer ao público. É... De repente estás vestido de gajo superior. E isto pode resultar... Eu gosto de boé de fazer isso. Normalmente quando subo a palca eu deixo-me os degraus. Mas acho que eu acho que isso... Mas isso é boé uma postura do tipo de comediante que eu acho que tu gostas mais. Isso é muito Ricardo Ruspreira e isso é muito Woody Allen. É um humor autodepreciativo que muitas vezes nem é dito. É de tom. Estás a perceber? E isso faz com que gajos que são intelectualmente muito competentes sejam mais alcançáveis para pessoas que... burra. Mas por exemplo... Mas se calhar sou eu que é stand-up e ainda não consegui arranjar as ferramentas para... Claro, está daí. Mas tu também atuas quantas vezes por... Só de vez em quando. Só de vez em quando. Mas isto está... Ao bocado estavas a falar do Woody Allen mas é boé de agir tipo perceber como o background dele portanto vou trazer aqui um bocado redutor de judeu em Brooklyn é boé... é relativamente comum em outros géneros tipo o Scorsese teve um background muito parecido e é um gajo e é boé engraçado tu perceberes que até os maneirismos de linguagem são muito partidos e parece que eles veem comédia ou pelo menos veem motivos de interesse em coisas boé... boé... similares tanto as relações familiares como a experiência religiosa dos gajos naquele contexto é boé... engraçado. Eu acho que isso deve vir mesmo do início criar estas ligações assim à queima-roupa é sempre difícil mas este género e agora só de pensar é uma ousadia por um lado e uma blasfémia por outro aquilo que a Joana Marques faz foi inventado pelos judeus teres um texto e comentar um texto isso foi inventado pelos judeus isto é a base é claro que depois há várias formas de fazer isto até pode dar aqui a volta... mais visível do bashing em Portugal mais visível não... aliás uma pergunta mais interessante achas que é a melhor pessoa o melhor comediante a fazer bashing em Portugal ou que já fez? a fazer é capaz de ser a melhor porque também não há muitas atualmente aqueles que faziam deixaram de fazer por exemplo o Rui Cinel mesmo o Bruno Nogueira o Almeida toda a gente deixou de o fazer e agora podíamos fazer uma espécie de inquérito por que razão é que o Rui Cinel deixou de fazer? por que razão é que o... e até esticar será que por exemplo os primos apesar de não serem humoristas não estão a fazer algo também parecido à Joana Marques? por exemplo? acho que claro que sim se bem que há ali ligeiras diferenças acho que há uma cena e isto vem desde o tempo dos cursos da bang é uma regra básica do humor depois lembra-me que eu acho bacana falar sobre esses cursos há uma regra básica no humor e eu recordo porque também frequentei é quanto mais específico for mais graça tem sim no entanto há aqui dois fenómenos há o fenómeno de ser específico por ser específico e entretanto criamos o inventário do caraças mas se tu olhares bem para aquilo isto está a compor um quadro ou não? é só coisas desconexas e depois há outra coisa que me parece se tu tiveres esta regra como absoluta será que o humorista é filósofo é pensador é o Raico Parta pelo menos há esta possibilidade ou pelo menos alguns comediantes pensando na área literatura fizeram ok vamos do geral para o particular recolhemos vários particulares há aqui há uma regra voltamos a generalizar este passo de particularizar e criar uma nova generalização este passo deixou de ser dado ficámos a meio caminho recolhemos vários exemplos agora o que é que podemos dizer do mundo em geral e de onde é que isto vem? isto é uma sociedade atomizada parece que nada tem ligação com nada e às tantas estamos a detalhar ou analisar o mesmo fenómeno cem vezes e ainda não percebemos bem o fenómeno porque a raia é que os influencers falam desta e daquela maneira quando há este fenómeno agora podes dizer isto ainda seria o humor? depende como é que é feito esta análise de olhares para os cem exemplos que estão mais ou menos na mesma frequência e perceber onde é que isto vem e qual é a constelação que eles formam esse trabalho o humorista atualmente não está a fazer e isso era feito isso era feito pensando em exemplos sei lá pôr nomes desses na balança o Voltaire o Diderot esses eram humoristas barra escritores barra filósofos acho que este passo deixou de ser dado particularizas sim curso da banca quanto mais particular mais graça mas depois há um momento já recolhi tantos exemplos que se calhar agora vou tentar generalizar o Voltaire é muito pior comediante do que o João Paulo Rodrigues mas ias dizer qualquer coisa em relação aos cursos não, não, não não, não primeiro dizer-te dar-te aqui os meus aplausos perdeste 80% da tua audiência nessa tua análise inacreditável depois pai, não quer dizer que concordo com tudo porque isso dá a ideia que eu discordo tudo um dia fundamento eu já percebi que é a melhor maneira para assustar é a melhor maneira para assustar é discordar de tudo e depois em sede oportuna fundamento não te livras de uma coisa quem foi a melhor pessoa a fazer bashing é em Portugal parece-me que foi o até ele próprio o João Quadros olha boa nunca pensei em João Quadros assim giro giro e continua a fazer mesmo sim para mim mas claro eu ia dizer que é quando ele é mais engraçado mas eu gosto muito dele por exemplo o último livro de crónicas que reuniu as melhores tu olhas para aquilo cenas que eu já disse aqui há pessoas que eu não gosto do humor por variedíssimas se olhares para o trabalho dele isto é bom tenho que dizer que é bom e o caso do João Quadros olhas para aquelas crónicas é pá, é inegável este gajo tem muita graça este gajo vai buscar formas de fazer humor que os outros não conseguem e interessa-me mais quando comparado e tem aquele tem o background que eu acho pá, que eu adoro background de Michel Montaigne de gajo privilegiado que depois é exatamente exatamente eu me adoro eu espero que o João Quadros se feche em casa e que morra rodeado de textos inacreditáveis que nunca vão ser lançados e se forem lançados é por um gajo que os vai lançar sem dizer que era dos João Quadros isso para mim é é o que eu quero que aconteça e essa pessoa vai ser o Paulo Xavier o que eventualmente vai acontecer supondo que há essa arca do quadros uma ou duas coisas ou a família ou alguém adoro adoro essa merda adoro eu para mim tu venderes coisas propriedade valiosíssima de um gajo que foi infinitamente melhor do que tu para tu poderes pagar uma sanita da Révi Gré pá, enche-me o coração aí há vários fenómenos há o fenómeno por exemplo do Pessoa que eu acho que já chegámos ao ponto que dimensões é que tem essa arca porque segundo os últimos relatos ainda não chegou a meio como é que ainda não chegou a meio se calhar centenas de obras já foram lançadas que arca é que estamos a falar? começa não há oportunismo há pessoal a sacar bolsas pelo facto de ser pessoa não podendo ser publicado como há um caso de um editor que era o Pacheco estão obras presas porque a família não gosta daquilo que o autor escreveu então está tudo preso está tudo depois não sei-te perguntar isso tu queres um gato sabes algum caso em que lançamentos póstumos tenham prejudicado junto do público a imagem do autor porque isso é hilário efetivamente aquilo que eles não que ele não queria lançar era uma merda é pá era uma merda imagina sei lá não faço olha posso-te dar já posso-te dar já um exemplo o Ser Amado lançaram um romance inacabado alabardas alabardas se a memória não falha aquilo por certo aquilo ainda é um esboço mas que é Ser Amado bora lançar caralho sim 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 mas lá está mas tipo isso não foi falado ou seja a maior parte das pessoas pensa em Ser Amado como cinco maiores génios literários em Portugal imagina meu uma cena tipo Ser Amado agora a família dele Pilar ou como é que as chamas lançava uma o Ser Amado que tinha escrito nem sempre olha posso-te dar um exemplo o Herbert Welder o filho dele é o Daniel Oliveira e ele ouve um livro que renegou eu não quero mais que esta merda seja publicada assim que me ligou o livro foi publicado é está sempre revela que o filho não leu a obra porque o que o Herbert Welder fez foi pegado naquele livro que era a apresentação do rosto os melhores poemas vou pô-los noutros livros quando tu pensas numa pessoa obsessiva ele era o cume da obsessão ele lançava um livro e cada exemplar tinha variação uma variação do poema ele ia lá repuscar é por isso que o conjunto da obra era o poema contínuo nunca tinha nem início nem fim ele renegou esse livro a apresentação do rosto nunca mais foi lançado em vida assim que morreu cá está cá está a ponto de macular se conheces a obra desculpa a ponto de macular a reputação do Herbert Welder o homem que volta e meia cuspia vocábulos não, não as perguntas que eu te faço é para o Paulo Xavier nos perceber melhor é só isso mas o Paulo Xavier também tem a escolaridade mínima não tem? pelo menos a obrigatória eu não sei a obrigatória agora é o quê? décimo segundo? tem, tem se me permites Paulo se estiveres a ouvir um grande beijinho eu não sei se esta imagem é elogiosa em relação ao Paulo Xavier é uma personagem que fica na fronteira entre a realidade e a ficção parece uma espécie de guarda alfandecário que fica entre uma coisa e outra e tu nunca sabes se ele está no mundo da realidade se no mundo da ficção mesmo na vida real sim, mesmo na vida real eu acho que isso e entrando um bocado no Noite do Karaox acho que isso era uma das maiores sim, tu analisaste mencione acho que era uma das maiores valências dele era essa aquela dinâmica que nós às vezes criávamos de merdas que ele fazia pareciam completamente ficcionadas e eu expô-las ou fingidamente chamá-lo à razão era pá a vida dele às vezes parecia que era uma colagem ele vendia por 50 euros no alquilo foi sacado de várias biografias e juntou-na dele sim, sim, sim para mim um dos melhores podcasts que eu ouvi tenho pena de ter acabado mas tu tem um tempo de vida a cara quando a sua subúrgues tem-nos dado coisas tão giras havia outro gajo pá e eu quero falar dele aqui porque pá eu acho que o gajo merece vocês estavam a falar de um gajo que era o Pedro Batista pá um gajo negro que deve ter agora pá em 24, 25 anos e o gajo fazia comédia e era sobretudo humor negro pá e era não era era arrisco-me a dizer que foi a melhor surpresa de stand-up que eu tive desde que comecei a fazer portanto há 3 anos um gajo que acho que entretanto desistiu mas eu sinto ele próprio me influenciou um bocado e ele sei lá era um gajo que não lá só tu nunca ouvies falar dele e és um gajo bastante a parte de meio e era um gajo que eu pá quase que pagava para ele voltar a fazer stand-up porque ele tinha ali eu não quero reduzir a um rótulo mas tinha ali uma figura de gajo de subúrbios negro que tinha um tom oposto ao que tu pensavas que ele ia ter pá que lhe dava um valor brutal meu brutal e mantém até hoje os gajos mais pá mais mais frescos a fazer a fazer humor negro estás a ver um gajo com um estilo com um estilo peda próprio ok vias ali lives de Mitch Hedberg mas não era tanto isso lives de Jazz Only mas não era tanto isso pá um gajo muito a fudir muito a fudir e era um gajo que eu gostava nós estivemos juntos pá uma ou duas vezes eu e tu mas era um gajo que eu gostava mesmo que tu tivesses visto comigo lá sério pá era um gajo eu queria ver se e ele é pronto isto pode dizer que ele é da zona do Paulo da zona de Xavier eu estou a dizer Paulo desde desde que começámos isto e é especialmente dedicado ao Xavier não sei que ele detesta que eu diga Paulo se eu soubesse tinha dito mais vezes Paulo mas a partir de agora podes mudar o nome o título do podcast com ele para conversa com o Paulo sim 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 mas olha mas agora pá não sei se queria dizer algum tipo específico eu ia fazer uma ligação em relação àquilo que tu disseste já estás há 3 anos nisto aquilo que tu disseste em relação ao Pedro já já é já é já não começas com esses pertenciosismos eu estou aqui sem guião nenhum deixa-me arranjar aqui formulações assim à taberneiro já viste muitas pessoas em entrar pessoas com talento pessoas sem talento isso tu disseste por vezes é a parte que me angustia mais seja em comédia seja no que for quando tu percebes que aquela pessoa é logo notoriamente visível que tem talento outras vezes há ali qualquer coisa e não percebes bem e vai-te espontando por uma razão ou por outra essa pessoa desiste porque a vida e depois há outros que não eram grande coisa e às vezes até se tornam bons e depois há aqueles que não eram grande coisa e continuam apesar de não serem grande coisa havia uma ideia não sei se ainda impera na comédia mas durante algum tempo o pessoal usava isto como referão que a comédia é um meio não sei se a palavra é indicada mas democrático que o valor vence em pó de cima eu que nunca fui muito de entoar refrões nunca fui muito de de respeitar o eco se ao início ficava na dúvida há um dia que os anos passavam seja em relação à comédia seja sei lá à literatura comecei a duvidar um bocadinho disso e depois há outras variantes o tempo acaba acaba por selecionar fazer a destrinça separar o trigo do joio só que se não analisares profundamente estas expressões pode-te consolar de alguma forma o tempo mas o tempo não existe o tempo que é chamado nesta frase somos nós é alguém vindor proximamente ou no futuro há de fazer este juízo como somos abalcoados por tanta coisa e a análise ou a crítica muitas vezes não acontece em detrimento de outra coisa há pouco quando estávamos a falar do Jorge Cali que seria uma figura que ou não se adaptaria a estes tempos ou por outra via era facilmente remodelado para servir aquilo que acontece por exemplo o Fernando Pessoa nem é o melhor caso porque ele é uma figura mais ou menos mastigável mas qualquer figura maldita das artes o tempo torna-se do sistema o César Monteiro é o exemplo perfeito disso exatamente há um escritor austríaco que estão a tentar fazer com ele o Thomas Bernard que é um gajo mesmo também uma referência mas é um gajo que vou perder os restantes 10% ficaram vou perdê-los agora mas era alguém que atribuiu-lhe um prémio ele ia à cerimónia do prémio desencarem toda a gente que lhe deu o prémio mas tu tens boa isso tu gostas disso tu tens muitas vezes esse ângulo com essa de Queiroz também é alguém que ainda vai um bocadinho mais acima porque esta coisa do prémio seja o prémio seja diluições como os números há tantas apresentam-se como críticos ou analistas de comédia e estão 30 minutos a falar de números a ler uma folha de Excel mas não vou mais fundo a partir do momento que te dão um prémio é como se eu estou acima logo posso dizer que és bom só te pode dar um prémio se criar a ficção de que é superior a ti caso contrário não te consegue ajuizar o teu valor e isto pode ser danoso um artista devia esquivar-se isto ou em tempos esquivou-se alguns esquivaram-se agora já ninguém se esquiva isto nunca ia acontecer e se acontecesse era uma paródia alguém ia receber Globos de Ouro e desencavem toda a gente nós lidamos muito mal com críticas nós já nem sequer percebemos mas não é uma crítica de isto é mau é mau por isto e isto em relação com estas duas coisas porque a forma como está a dialogar com este e com aquele só está a gaguejar não está a falar crítico que diz pensando na arte como um prato isto não está bom de sal e se esta merda não está bom de sal não pode ir para a mesa acabou ah não sei o que tem estes números não pode ir para a mesa é intransigente um gajo intransigente de ir para onde der esta figura desapareceu mas mas essa tua narrativa também não pressupõe que antes era boa é assim é porque eu acho que nunca foi isto sempre foram uns poucos mas o então não pensei desse sistema eu acho que não sei se não para mais porque não são as humanas esses poucos não chegaram aos nossos dias certo vejo ninguém capaz de pôr a cabeça no sepo se esta merda não está boa eu não vou dizer que está boa não vou venha quem vier venha quem vier tu aertras num discurso crítico a cavalo no eufemismo e sempre a pedir licença ai posso dizer isso não estás a fazer crítica nenhuma não estás a fazer crítica nenhuma normalmente a linguagem é sempre reveladora do tempo quando estás quando surgem mamarrachos como crítica destrutiva é das minhas palavras preferidas só dou a esta nota se o objetivo da crítica fosse construir a tua obra é que tem de se aguentar tão simples quanto isso mas o objetivo da crítica não é deixa-me lá remodelar isto não é mandar dinamite e se a tua obra sobreviver ao dinamite é porque ele mandou uma boa merda é isso isso é muita gente Roberto não é isso não é isso não é isso porque eu gosto quando tens essas afirmações de personalidade atualmente tu podes criar aqui um edifício de pensamento em relação a uma coisa este gajo começou a dizer que não concorda com os outros mas aí o que é que ele está a dizer certo eu não tinha estava a pensar era tão bom que houvesse um podcast onde os comediantes falassem aquilo que não falam nos podcasts era tão bom mas eu sei que é um lado romântico também é complicado e sobretudo eu que já estive num contexto de agora não 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 tenho nada a dizer sobre nada nem ninguém eu adoro todos os meus parques e sítios onde estive de resto se me tiverem a ouvir contem com o meu beijinho e a minha gratidão e para as comunidades portuguesas lá fora sobretudo no Luxemburgo também mas eu que estive num contexto em que via o Paulo Xavier já não se vai sentir tão especial é para o Paulo Xavier e para o Fernando Rocha se estiver no Luxemburgo com um grande abraço eu que estive num contexto em que via comediantes diariamente pá o struggle que eu sei que tu estás destas o struggle meu de tentar de tentar é tão grande que tu tens mesmo e eu aprendi a não julgar um bocado por aí tens mesmo de de jogar isto tens mesmo de jogar claro que depois também é como tu disseste e bem meu quem anda a chuva molha-se portanto tu vais levar tens de estar disposto a levar com merdas há pessoas que não estão dispostas a fazer uma cedência tão grande daquilo em que acreditam e daquilo que querem dizer e outras que estão está-se bem é desse game é o que é é o que é mas não te faz confusão pá não sei nesta fase de não sei por exemplo isto se calhar vai ser um bocado vai desiludir um bocadinho mas eu não sei se por exemplo o Noite de Karaox neste sentido neste momento fazia muito sentido para mim ou seja criava mais atritos do que e eu neste momento não não faz sentido para mim neste momento mas por exemplo daquilo que eu que me chegou aos ouvidos era um podcast ouvido por muitos comediantes certo sim facilmente como este aqui embora este alguns digam outros não às tantas é tudo ouvido em segredo porque a partir do momento que se diz que ouvem não é é uma de duas coisas primeiro dão-te conhecimento que estão a ouvir as conversas depois dão-te não gosto desta expressão mas validação de que existes e então está tudo no subterrâneo está tudo é mesmo assim que acontece este conluio coletivo de vamos fazer-te conta que este gajo não existe faz-me uma confusão de caraças sim isso não é só comédia não é? não é só comédia e recordo-me sempre é daquelas que estavas a falar da afirmação de personalidade e um dos exemplos que eu me recordo sempre um poeta o Alberto acho que foi um encontro literário em Coimbra estava tudo a fazer um barulho do caraças e ele só sai com esta obrigado por construírem o meu mito calou toda a gente e a mim também porque eu não percebi aquele burburinho vai-se apagar o que vai chegar até nós são aquelas palavras e mais que isso os poemas dele onde eu quero chegar para um terreno assim mais caseiro há falta de melhor só me recordo desta palavra merda olha que curioso o discurso do humorista e depois aquilo que ele faz o humorista não se inibir de dizer que é autêntico verdadeiro isso é tão confrangedor de ouvir esse refrão que agora parece o refrão de uma música brasileira que tem de aparecer 30 em 30 segundos é tão confrangedor de ouvir para mim isso é o novo eu sou o antissistema sabes aqueles comediantes tipo no início do final dos anos 90 e no início dos anos 2000 que faziam comédia antissistema e aquilo que faziam era reciclar letras de bandas punk dos anos 80 nós somos umas ovelhas man eu sou o bué sincero caralho é como aquela merda de eu sou o bué humilde é essa merda não és não és não és eu tenho respeito pela forma de estar de todos os meus pais porque eu não quero ofender ninguém como tu conheces-me Roberto aliás quando tu tens uma retórica quando tens uma retórica que é tipo mestra estás a meio caminho andado para te foder estás mesmo porque a tentação dessa retórica de tomar conta daquilo que tu fazes enquanto arte é boada grande mais uma vez estou aqui a entrelaçar coisas que por vezes não pertencem ao mesmo recreio já que o Ricardo de Luís Pereira pode citar de volta e meia também posso o Bergson dizia que o início do riso é quando te dás conta de algo mecânico isso é um exemplo é diante de várias situações o comediante reage sempre da mesma forma dando o mesmo discurso e isto é engraçado independentemente da situação o comediante sai-se com essa do e-so verdadeiro as suas domínio imensa graça estou-me a tentar calar isto é repara eu não quero diminuir problemas atenção e agora mais a sério que são reais se calhar no nosso contexto não tão reais como noutros mas são reais também era do cancelamento e tal bro se tu fazes disso a tua carreira em vez de fazeres piadas pá estás não é não é para ti se calhar é sim mas não é para ti e uma das cenas que eu gostava no Noite de Karaox e olha isso foi um dos motivos pelos quais eu acho que eu e o Xavi ligámos tão bem primeiro nós éramos melhores amigos e a nota-se a química nunca ele sabrá isto nós nunca eu acho que nunca tive uma conversa com ele em podcast que não teria sinceridade não foi nada fabricado era aquilo a ideia que me dava às vezes aquilo era uma continuação de uma conversa claro eu lembro completamente nós um dia estávamos em Campo do Rico fomos atuar à padaria do povo ou do bairro não sei bem como é que se chama e começámos a ter uma conversa encostados a uma árvore tivemos a conversa e no episódio seguinte demos continuidade à conversa sem contextualizar isto era Noite de Karaox e era fixe por isso mas o motivo pelo qual eu acho que nós nos dávamos tão bem tocar mãos feijos em média res porque é que vocês não podem fazer repara latim também tocar ad nausia é a minha favorita e tudo aquilo que o Carlos escreveu para o Rui Veloso em latim não sei se sabes disso não obrigado se não sabia depois mando-te mais letra mas um desses motivos era que nós subscrevíamos essa retórica de foda-se são só piadas deixe-me dizer aquilo que bem me apetece mas nós não a dizíamos nós só dizíamos aquilo que nos apetecia percebes? tipo eu não te vou dizer que sou contra esta merda eu vou-te mostrar se eu quiser dizer nega eu vou dizer nega eu não quero saber se serve a minha piada eu vou dizer eu não vou dizer eu vou não sei o que dizer isto porque estão-me a tentar cancelar e os papões vêm aí meu faz as tuas piadas é uma cena que eu tenho vindo a notar mesmo nos grandes desculpa desculpa não me abordem não me por favor se me tiverem a ouvir não me abordem e não me perguntem o que é que eu acho da cultura de cancelamento se quiserem venham ver este podcast está aqui tudo acabou por favor nunca mais está feito isto também é válido para o Diogo Fargo caso ele tente relançar o programa eu gosto muito do Diogo Fargo como comediante? como pessoa mas sobretudo como comediante ok e como vítima estou a brincar com o Diogo se não vou estar a fazer isto se quiseres eu corto esta parte não, não está-se bem podemos ir a uma cena que eu acho relevante e que estávamos a falar há pouco do discurso normalizou-se e depois também quer passar para outra cena que tem que ter com normalização normalizou-se normalizou-se a normalização também não é? dizer que a bang os cursos da bang são uma merda e que epá pessoal calma primeiro estão a partir de um ponto de vista boé redutor pessoas que de facto seguiram aquela carreira e que são comediantes ou whatever a maior parte das pessoas põe lá fazer um gigzinho da merda com os amigos e está-se bem isso não é bacana isso não é louvável e outra cena é de facto o networking que aquela merda proporcionou ao meu eu tirei um curso eu tirei o curso do Paixão do Seattle Comedy Club meu ad hoc conhecer pessoas é do caralho é fixe não te vão aldrabar está-se bem está-se bem a grande parte das pessoas que saíram de lá do Seattle Comedy Club ou da bang ou não sei o quê come on estamos aqui estamos a dizer mal por dizer porque é um gajo que não é está-se bem a importância que tem a boia relativa parece que é mais uma cena que o MEI criou para se poder unir percebes vou dizer vamos em grupo dizer mal de uma merda é um bom despiatório uma merda que não se defende não é uma merda que não se defende era boa de agir a banco fazer tipo publicidade o curso de que todos os comediantes dizem mal no entanto nós estamos cá ninguém nos cala ninguém nos cancela mais uma edição e o caralho isso era nice por acaso quando tive aqui o Paulo ao longo dos primeiros episódios eu acho que passei por aí salvo erro foi? não ouvi esse porque eu detesto a banca ok é isso é isso e agora é aquele momento mas tenho aqui um curso tem isso há várias coisas uma é é fácil o bater tornou-se é uma espécie de delfins dos humoristas um delfins de nicho e emergente essa é outra isso é outra camada que é a malta emergente que quer mostrar que pertence ao grupo e ao meio diz mal de coisas que se calhar nem compreende um gato agora quer fazer humor negro começa a gozar com os delfins porque o Sinélio Cruz gozavam há 10 anos mas isso é aquele fenómeno em que és um putinho numa mesa de putinhos e estás a ouvir a conversa dos adultos há ali uma dinâmica que tu gostas e tentas replicar para a mesa dos adultos há coisas que não compreendes porque ainda és putinho das conversas que eu tenho ouvido à volta do tema há pessoal que pelo facto de frequentar aquele workshop crê que à saída fica um comiante feito é pá e se não sair aqui um Seinfeld é pá calma dê-te os rudimentos os rudimentos é isso e tipo certo então estás o curricular não remunerado não é remunerado mas pagas para não estar recebido caralho eu percebi um amei que não ia fazer sentido já agora um beijo também para o Paulo Oliveira se estiver a ouvir se não se calhar é escusado acho que é louvo por acaso é? então um grande beijinho para o Paulo estás a rir em silêncio esta merda não é? isto é só áudio é só áudio estou aqui a bombar em zoom todos os risos que eu tenho aprendi com os mimos que é que eu não quero sim sim que eu não quero desmontar também não quer desmontar a personagem por acaso uma premissa era para ter utilizado a última atuação mas depois não fiz que é um mimo que sofre de Tourette ah isso é muito boa boa eu acho que tenho Tourette mas depois quando diz porque me dei conta numa tatuação anterior e foi muito engraçado que eu assim que começo a premissa eu percebo não é esta a entrega isto era o humor físico e eu fico mudas a meio sai e o pessoal ficou mudas as meias e eu percebi caralho 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 e isto para fazer ligação eu estava numa casa de banho a mijar a janela e lá fora apareceu outra pessoa a mijar só me via da cabeça para cima e eu estava descansado e pá deixa-me fazer caretas à malucos do riso eu estava a usufruir da minha janela para quem está de fora estava com cara de quem se estava a masturbar uma braçalha para cima sabe e como é que tu explicas a alguém com uma janela no meio que eu só estou a mijar porque eu vi a cara dele de tive quase para abrir a janela mas tu estás a mijar também caraças foi aí que eu percebi isto é menos palavras e mais humor físico mais entrega o ideal é quase sem palavras isto para ligar depois é este do mimo que ainda não fiz adoro mimo é uma coisa que tem vindo a desaparecer qual foi a última vez que vi isto um mimo em Lisboa? vais ver no meu próximo sol 60 minutos de mímica tipo a cancel culture calou-me agora sou um mimo eu tenho carradas piadas de mim eu acho boa da graça à figura do mimo eu tinha um colega na faculdade que era mimo pá a tua alcunha que nós lhe demos foi mimo durante o microsegundo pensei que não tivesse nada a ver com mim essa é a piada Roberto bom dia e esta não se aprende na banca não é? pá caralho mas vocês tu estás em modo kamikaze e eu gosto de ti em modo kamikaze eu gosto de ti e por acaso o episódio que vai sair esta semana eu tenho 40 ou 50 minutos em que se eu tivesse carreira perdi a carreira naquele episódio é com quem? podes dizer com o Bruno Rol olha bom miúdo pá segunda conversa que eu tive com ele bom miúdo pá houve ali um tema qualquer não te controlas tenho que dizer não tens de dizer não és muito sincero sou muito sincero sou tenho um coração a falar sim claro o meu Tourette afeta-me a sinceridade e recordo lá de um tópico está a fazer com o Chão há não sei quanto tempo que é a questão do rebranding ok como se a solução para o mundo fosse um rebranding mudas o nome das merdas e está feito criou-se aqui uma espécie de instituição nos humoristas há um problema mudamos de nome está feito o BES perdeu perdeu bem o dinheiro e o Novo Banco está lá o meu dinheiro todo que eu sou burro o Banco é bom ok sim ok não é BES é bom no caso dos bancos rebranding mas fora da esfera dos bancos não faz sentido não faz sentido mas apesar de ter um tema que eu gostava eu sei que não é se calhar mas tem isto também é uma conversa isto é uma conversa é uma entrevista tenho aqui só Noite Karaox Os Lindos Contos da Grande Sapata só tenho estes dois pontos aqui mas eu quero ir a isso tudo e começo por te fazer uma pergunta qual é que foi o papel que tu achas que isto é sério atenção que malucos do riso batanetes maré alta e depois vou para outros mas neste registro acho que tiveram o papel que estas séries e conteúdos tiveram nos comediantes atuais em Portugal porque não vale a pena ir a outros países só nunca mais saímos daqui mas te daria engraçado um documentário o impacto que os malucos do riso tiveram no humor nórdico tropa para cima não é? e há ao contrário daquilo que muita gente afirma eu acho que teve o impacto do Caraças isso isso teve o impacto do Caraças há aqui uma cena e não é irónico eu não sei se é o teu caso eu se calhar nem sei a que ponto é que me influencia eu teria de estar agora a rever aquilo tudo ah isto vem daqui isto vem daqui se calhar quando faço cabecinha pensadora no palco vem daqui pode palco sobretudo porque é que este gajo o mais de cabecinha pensador ainda no outro dia já não me recordo qual foi o comediante e eu dizia o nome se me lembrasse dele é sincero e eu aqui ainda não consegui fundo suficiente para perceber onde é que começa aqui o desaguisado em relação às anedotas eu precisava de chamar uma pessoa tipo Abel Barros Batista o professor do rap saber-me-ia ele é muito crítico em relação a este lado negativo apontado às anedotas esquecendo este aparato crítico somos normalmente muito desdinhosos em relação à anedota e essa pessoa já tinha sido vocal em relação a isso e quando está a fazer um beat aquele esqueleto era de uma anedota claro é outra daquelas tipo bang é fixe bater nas anedotas pronto esse era é fixe é uma pessoa superiormente inteligente era esse o paralelismo que eu ia fazer é isso mesmo tornou-se cool se tu gostas de Malucos do Rio meu eu adorava repara numa cena gostava mais dos batanetes na última fase e nem o prédio do Vasco you name it eu não sei se viste a última parte dos batanetes em que havia uma cena que eu ficava mas na parte final dos batanetes como é que se chama o José Pedro qualquer coisa não é? sim sim José Pedro Vasconcelos ele entrava no sketch a fazer a ferroda porquê? porquê? claro meu isso é incrível e isto aqui começou sabemos que isto é uma merda puxar para um lado e puxar para o outro e porquê que este gajo anda está a fazer passo de ginástica oh Roberto houve lá partes em que eles já estavam a fazer comédia sobre aquela comédia que lhes dão não é? eu por mim tinha um episódio inteiro que era só o Miguel Melo sem rir olhar para a câmera isso para mim pá queres falar de um mico? o Miguel Melo é o ator com óculos ou sem óculos? boa caralho com vai com não usar foi uma boa pergunta mas espera aí eu há uns tempos cruzei-me com um clipe porque eu acho que era um comediante a reagir a um clipe de Malucos do Riso não me lembro mesmo do nome do comediante e era uma piada se calhar era o mesmo era o Miguel Bel mas nós éramos o melhor que estes filhos estão as vives e de comms era ele ou então era o Irmão Géme o Irmão Géme que trabalha na produção mas ele está morto é? qual dos dois? é isso é isso cá está e a piada meu eu ouvi aquela piada e pensei como é que alguém que faz comédia pode dizer que isto é mau a piada basicamente era tipo estava um um senhor branco a ser atendido num restaurante pelo empregado preto e ele dizia ó preto anda cá o empregado ignorava ele dizia preto já te chamei o gajo ignorava e por fim ele dizia preto é a terceira vez que te chamo pá e o empregado ia lá e dizia desculpe lá você já sabe aquilo que está a fazer vou trabalhar portanto vem aqui insultar-me chamar-me de preto e o gajo diz pá mas isso é uma forma de tratamento é para facilitar se fosse ao contrário eu não me ofendia quero ver e o gajo já não pode ser e o empregado senta-se no lugar do cliente e o cliente levanta-se faz-te empregado e o preto vira-se ó branco anda cá e vai lá o o branco e diz então o que é que vai querer e ele diz ah vou querer isto e aquilo e aquilo outro e ele diz desculpa enganei-me é que nós aqui não servimos preto esta piada é gira é gira eu não olho para isto e digo isto é uma merda meu a piada é gira a piada é gira e é aquela cena da crítica e tens essa pronto de questões sociais que também se quiseres e por aí podes ir para um problema de racismo na sociedade sobretudo nas marisqueiras que é muito latente o racismo é uma bunda quanto é que já viste a partir uma sapateira quantos negros é muito por isso não sei se já reparaste as lagostas às vezes estão com as antenas mesmo a chocar contra o vidro elas estão deixa-me lá ver se há racismo elas não estão preocupadas já viste uma lagosta a falar sóbrio nunca eu ia-me mandar um sotaque angolano enquanto estavas a falar apontei aqui duas coisas que nada tem que ver mas vou-me dá-me desculpa é só para outra coisa se souberem que eu estou a ouvir não digam mal de batanetes malucos do riso peredio do vasco maré alta pipipi parou é eu ouço pipipi e eu paro mesmo no meu carro eu paro acabou é Pavloviano não digam mal disso um grande abraço sobretudo para Carlos Areia que agora acho que se divorciou sim acho que porque ele tinha aquela cena de andar com uma era na era mas já tinha passado já prescreveu agora sei que o Carlos Areia tinha estado nas orgias do Didi nesse caso tu não podias dizer aquela frase típica só em Portugal sim um grande escândalo internacional um ator dos batanetes lá no Tivre pô mas tu não tiveste batanetes não mas tiveste a Sara Norte de droga estás a falar comigo estás a brincar mas isso é eu não fiquei aqui uma hora e meia a dar-te dados é entrar pela porta do cavalo o que é que achas em relação a isto depois de me dares Voltaire Montaigne vais me dar um duplo sentido tu és o nosso nervo só um à parte um dos livros que mais me diz a vida e as opiniões de Patrícia Meshendi só para veres a distância aquilo que eu há pouco estava a dizer o Woody Allen anotas rodapé faz uma piada de quadruplo sentido eu às vezes quando falo em relação à escrita ao pôr Voltaire ou o Dial ou no outro exemplo qualquer parece que é uma luta desigual quando eu estou a fazer esta comparação é isto é o máximo que se pode fazer neste departamento chamado comédia e humor em comparação com isto que nós fazemos isto é um fosso não me vão dizer que esta merda é toda igual quando começam com aquela história o humor evolui e agora estamos melhor epá passo-me logo da cabeça estamos melhor? essa nunca ouvi nunca ouviste dizer que o humor evolui e estamos melhor? o humor evolui sim mas evolui para onde? é que normalmente a frase fica assim festão sanguina eu não sou sanguinário isto é uma frase que podia estar no quinto ano completa frase eu nunca vi esta frase completa não é melhor nem é pior é diferente e entramos numa cena que faz confusão que é o relativismo cultural é que tudo é igual a tudo se tu acreditares nisto resolves todas as questões se tudo é igual a tudo o alto é igual a baixo mas agora vou-te dar uma cena stand-up eu acho o stand-up atual melhor do que epá não sei é média modificar de uma maneira tu não estás a... em média em média sou capaz de concordar vou falar stand-up sim eu estou a pensar só em comedy ok em média sou capaz de concordar contigo por exemplo em fotografia também sou capaz de concordar contigo o nível médio subiu pois o cume os melhores exemplos do passado eu não vejo ninguém a umbriar com o diálan em stand-up sim para mim o melhor stand-up comedian da história ainda faz e já fazia não quando o diálan fazia ele para mim é o CK sim 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 se bem que eu acho que o CK está na fase da decadência parece o CK já se devia ter reformado há cinco anos bonitas sair pela porta grande sim acho que acho que eu devia ter feito isso depois supondo este cenário que já não efetua aquilo que efetuava e que é mal visto pela sociedade estamos a falar de stand-up não é? sim mas aquilo que foi efetuado bastas vezes pelo CK ok certo não vai ser nada mesmo sem consentimento vou ser brutalmente honesto este cenário em que isto acontecia sem consentimento e agora deixou de acontecer isto a ausência destas punhetas neste cenário prejudicou a comédia do CK bem vistas as coisas tu olhas mesmo para a série dele aquilo é 75% punheta e 25% qualquer outra coisa tiras a punheta do CK perde a verticalidade a nível temático acho que não vão fazer vídeos sexuais sendo assim um bocadinho mais rigoroso vai falar do thrill of it é da emoção a punheta e ficava na punheta e a punheta a punheta era sempre uma ponte para qualquer coisa era tipo a vibe atual bom meu que bom sim sim a vibe dá para tudo no caso dele era a punheta a punheta é sempre um ponto de partida para outra coisa qualquer a punheta aos olhos do CK é uma espécie de viver de metáforas ele usava a punheta para tudo sim sim mais do que devia até sim 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 exatamente excluindo isto da vida dele isto é um impacto do caraças está-se a ver na comédia pode ou não ter relação eu não quero tornar isto apesar de corrigir-me acho que se estiver errado mas acho que a maior parte das pessoas que ouviste é do meio a maior parte pronto eu não quero tornar isto muito geek mas eu acho que se falaste de punhetas não tordes acho que o pessoal identifica-se os punhetas em bits é diferente há muita pessoa resulta para o comediante e para as vítimas percebes não sei se o o último solo muito bom dele não foi o 2017 e eu tive esta conversa com um comediante muito afamado da nossa praça branco ou negro? branco que faz humor negro sobre isso descobro como comediantes que fazem temas mais à falta de melhor expressão edgy se reciclam demasiadamente nos tópicos o CK está há 3 ou 4 sols a falar de suicídio a falar de aborto o Bill Burr é a mesma merda o Bill Burr acabou eu tive uma cruzada contra o último solo na Netflix do Bill Burr que é o Live at Red Rocks esse solo vou dar spoilers aqui quem não quiser ouvir ouve na mesma esse solo acabou com uma piada sobre aborto e sobre controle populacional que ele andava a fazer há 2 sols pronto tu és milionário cala-te durante 5 anos e lança um solo depois esse sistema de lançar um solo de ano a ano começa a revelar fraqueza podes estar num período fértil e consegues manter esse ritmo mas há um ponto em que ok meu o CK e o Bill Burr são 2 dos meus 3 stand-up preferidos de sempre e qual é o 3º? é o Norm é o Norm não, não, não é que agora entusiasmo a dar nomes é pá e eu sinto te fico genuinamente triste pela continuada reciclagem o Bill Burr apesar de tudo eu fui vê-lo a Praga há um ano e adorei adorei e sempre que ele fugiu é um gajo meu ele às vezes está a fazer um foge de texto estávamos num centro de conferências que tinha salvo erro de 3 mil lugares ele começa a fazer uma rant sobre as luzes das escadas estarem a falhar 5 minutos tu estás a chorar aquele é um domínio de palco e da dimensão da venue que está ali pá, que não existe em Portugal é o quê? ninguém lhe está a tirar o talento mas também tem que ver com horas de voo por exemplo eu recordo acho que é num documentário sobre o Chris Rock em que aparece lá o Dave Chapelle e ele diz que um dia atuou 3 ou 17 vezes alguém que atua 13 ou 17 vezes tu podes começar o dia com uma interjeição e acabas com um sol no final da noite certo eu acho que enfim entrávamos aqui numa discussão sobre talento e quantidade de talento que estamos no MC daqui a mensagem que eu quero deixar é essa falta-nos tirando o Carlin falta-nos exemplos de envelhecer bem em stand-up sim não há em Portugal então não há competentes mais velhos neste momento é a geração do Salvador e do Sinel achas que o Aldo Lima envelheceu bem? queres que eu corte? não, não, não está-se bem está-se bem porque eu próprio não tenho uma resposta eu nunca fui um consumidor ávido de nem andar do Aldo Lima nem de levantar-te e rir antes de avançar para seja o que for não entrando aqui numa de youtuber a cena é que a última vez que eu vi o Aldo Lima foi num bar do Caio Sodré e então eu não consigo tirar essa imagem da minha cabeça e perguntares-me a uma pessoa se uma pessoa envelheceu bem e a última imagem que eu tenho dela seja ela de que idade for e seja quem for seja num bar do Caio Sodré para mim já me faz rir mas assim como a ciência diz o Caio Sodré dá mais 20 anos às pessoas não é? sim eu não sei se é inocente mas eu recordo de há uns anos pensar sobre isso e achar que ele era capaz de ser dos gajos mais completos mas ele não mudou de carreira ele é ator de teatro sim é mais ator sim é mais ator mas é isso de stand-up puro e duro agarrou-se àquela hora e é aquela hora que ele leva até ao final dos tempos mas olha por acaso não é mesmo eu não sei se isto não sei se isto é um ponto de vista inocente aquilo que às vezes acontece em artistas bons e morrem cedo se tivesse vivido até aos 60 é pá o gajo podia ter-se passado dos cornes e passar para treino ele ia ser uma merda ele ia ser uma merda aos 50 ia porque se o Siquei é pá olha o que é que eu estou a dizer e ele vai ouvir isto olha tenho um exemplo tenho um exemplo para mim ok fui o Norm o Norm morreu a tempo o Norm morreu a tempo quando ele morreu eu fiquei triste e contente e é tipo já ok ok mas o que é que tu achas eu estou aqui a fazer advogado do diabo e eu estou cá para isso também todos os dois advogados do diabo já te ponhamos dois na banga aqui portanto isso faz de nós o que é pá eu quero comissão há o que é três ou quatro cursos por ano vais lá dar a escrita criativa vou só dizer mal às pessoas mal do curso vocês têm de aprender a lidar com a crítica e aprendes já a lidar com a puta com as outras frases faço escola bem que põe o número de um mimo com Turet o que é que tu achas daquele último especial entre aspas do Norm aquele que ele gravou em casa que parecia um podcast dói não é? dói mas tem uma das minhas piadas preferidas de sempre do Norm Macdonald que é quando ele começa a falar do quão degenerado ele era e viciado em gamble em gambling o gajo diz que vai à roleta foi à roleta e apostou tudo tudo no preto e calhou vermelho e ele diz fuck I almost picked that para mim encapsula o Norm é isto tirando aquilo que é o objeto de arte em si aquela peça útil para perceber o que é que é o stand-up e o impacto do público aquilo se fosse feito com público é claro que ele não estaria à frente de um computador também seria estranho sozinho epá tirando algumas exceções sem público é uma coisa mesmo muito estranha primeiro eu vou-te dar de barato estares a ter comigo a conversa que tiveste com um comediante pá há dois ou três meses sobre a mesma coisa achas que ele se ganhou daqui a pouco tempo eu sou rato querias ganhar aqui cinco ou dez minutos eu já te vou perder próximo tema vai não, não estou a brincar sim pá claro até porque as pausas que o Norm fazia a forma como geria silêncios as micro expressões do gajo tu vês Boé Boé isso no Hitler's Dog o penúltimo especial que ele tem na Netflix só um levantar de sobrancelhas do gajo uma interjeição o que é que tu achas desta personagem enquanto stand-up comedian e enquanto só quero saber enquanto stand-up comedian o Adam Sandler eu estou demasiado atrasado em Adam Sandler disseram-me já que as últimas coisas são dignas de se ver agora aí é foda-se obrigado eu tinha-me esquecido eu juro por tudo eu comentei com a minha namorada pá, manda-me uma mensagem de manhã a dizer não te esqueças de falar disto há um filme que eu sinto que toda a gente que faz comédia devia ver é para mim o melhor pior filme de sempre é do Adam Sandler e é o Little Nicky em português é o Nicky o filho do diabo peço-vos por tudo para irem ver esse filme pronto é só uma agenda que eu queria fazer faz-me chorar a rir mas o gajo tem muitos desses filmes em que é muito odiado mas seja como for aquilo prende-nos de alguma forma é o Roberto é a cena mais basicamente a premissa é o gajo é o filho do diabo os irmãos dele com os poderes ao pai que é o diabo fogem para a terra e ele tem de vir à terra salvar salvar o pai e entretanto salvar a terra também pronto esta é a premissa é a cena mais surrealista dark nonsense que eu já vi na vida é de chorar a rir é de chorar é ofensivo é tudo bom é tudo bom é inacreditável de resto vou vê-lo hoje também e eu recordo ver isto é aqui 2001 se calhar aquele fenómeno em que de repente lança um filme onde ele é um bom ator é o One Cut Jam estou a falar do One Cut Jam quando o gajo me diz assim à primeira cena deu uma ansiedade eu panoleiro panoleiro que grande panoleiro mas em relação ao stand-up é daqueles gajos que me sobretudo antes deste 100% fresh memória não me falha mas este último que saiu há pouco tempo também gostei fez-me esquecer uma cena que estava sempre presente quando eu via qualquer outro especial não tenho isto muito à flor da pele mas volta e meia será que isto se pode dizer neste contexto ou não e o Adam Sandler fez-me que esqueci completamente isso isto é comédia de começo ao fim boa 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 isto se viu há pouco tempo há uma cena que se por um lado põe a pensar por outro intensifica a comédia notas que o gajo está destruído adoro notas é o karma adoro em qual é o serviço Netflix é? ok o outro é um espetáculo megalómano que foi gravado nem sei em quantos sítios pronto eu tenho uma referência visual desse desse o mais recente então não e o gajo faz eu não gosto muito de comédia musical mas o gajo faz umas musiquinhas eu gosto mesmo da cena dele eu recordo lá de uma piada já não sei dizer sei o seguimento de algumas ideias vai a um parque de diversões com a família depois vai na estrada e encontra um carro pequenino cheio de palhaços eu estou a contar só como se fosse um jornalista só estou a relatar como é que é a entrega já não me recordo ali na estrada o carro começa a rodar a rodar a rodar no carro com a família o carro dos palhaços despista se eles morrem todos vai ao funeral eles continuam bons cabem todos no mesmo caixão isto é fixe uma entrega parece que está mesmo a cagar para isto quase eu mas esses palhaços todos no início antes deles serem atores supríveis quase o Adam Sandler mas tipo mesmo o David Spade e essa malta toda em jovem o Kevin Hart em miúdos eram bons eram mesmo bons tu percebes que e se calhar daí podemos voltar àquela conversa que estávamos a ter no início do sistema que transforma as pessoas noutras coisas é a vida o Adam Sandler ele estava há muito tempo afastado do stand-up o que mudou tem um filme em que retrata uma personagem que também faz stand-up o filme que marcou é verdade eu já fiz isto e gosto de fazer isto então e não percebo e não percebo como é que não se fala nele tem que pôr isso em dia disseste isso do Bill Burr o último epá vi mas eu vi um fragmento em que aí fiquei maluco não vi não sei se Jesus no crucifixo em que aconteceu qualquer coisa e o gajo sai do crucifixo só em Portugal essa piada já foi feita 30 vezes e é aqui que eu noto o sinal da decadência um gajo como o ZK faz uma piada que só em Portugal já foi feita 30 vezes sim sim é feliz dando aqui alguns passos atrás esta coisa do envelhecer bem como é que se envelhece bem na comédia? estás-me a perguntar? para stand-up com a mídia é reformar-te aos 40 aos 50 base sai daqui sai daqui vai fazer filmes pô vai curtir meu vai fazer filmes vai fazer uma merda qualquer vai fazer uma conta de tiktok com a tua filha ou neta como fez o Scorsese vai curtir pô base base vai-te embora mas achas volto aos 62 com I'm about to die give me money é o que eu faria porque eu percebo porque a idade muitas vezes dá-te a tentação de te apaixonar pelos teus próprios pensamentos porque o físico foi de caralho é a vida então sentes que queres dizer merdas e tens merdas para dizer mas as merdas para dizer são quase as mesmas primeiro vão ser a menos que estejas um gajo absolutamente genial vão ser iguais àquilo que toda a gente da tua idade já disse numa conversa de café e se não forem vão ser ditas com uma entrega muito pior do que seriam há 10 ou 15 anos portanto cala-te cala-te e a entrega também é pior do que se fosse feita pelos gajos do café exatamente mas ninguém rota no final não quer não estás a perder ah é isso ou então faz como ao Seinfeld que a todos os anos lança um greatest hit no modelo do Seinfeld eu agora não sei como é que ele está nem sei se ele parou já de lançar as especiais mas ele não tem essa necessidade de lançar um especial todos os anos lança como lança eu disse isto e ele não lança todos os anos mas é pronto lança como lança como é que se chama aquela 24 hours to kill é o último auto-dial começa um filme de um filme sabes que não está tudo fudido sabias disto? sabia é que a Parkinson qual é a doença degenerativa? é daquelas que tem tipo um acrónimo ah ok daquelas complicadas não que tem um acrónimo dessas já não é aquela tipo Ice Bucket Challenge sim sim há trendes no Tik Tok que revertem para aquilo que ele tem de uma maneira de explicar a doença dele não sei se isto tem seguimento mas eu cara se fós-me sempre o nome quando eu esclerose amiotrófica neste caso é o Parkinson mas o ator que tem isto como é que é aquele ator? Michael Douglas foda-se sim Michael G. Fox é isso exatamente Michael Douglas o cangro na língua todas as minhas faz a cá 30 anos estás a trocar as doenças não sei se porque é que eu me lembrei dele há um documentário dele sempre que esta imagem me vem à cabeça eu rio mas não posso formalizar porque é que me estou a rir uma oportunidade para dizer a razão pela qual eu me rio às vezes na rua há uma parte do documentário ele tem paz Parkinson é uma doença galopante crónica na ideia dele ele continua normal e então ele corre tenta correr só que de repente os músculos está sempre a cair e eu que não sou nada de humor de quedas faz-me rir e saber que há um PT é pá não corras ele está bem está bem certo aliás ele é privilegiado posso me rir dele claro claro desde o bloco quebra-lho sim sim pois se fosse negro já há eu não tenho um play com Parkinson pois é que não vou ir jantar a restaurantes há poucas referências por exemplo em Portugal alguém famoso que saiba que tenha Parkinson em Portugal? sim tirando o meu avô não uma piada do Sinel que eu acho pá do Black Label que eu acho bem engraçado que era apontar as diferenças entre o avô dele e o Silvio Berlusconi e a punchline final era a diferença é que o meu avô não se deixa fotografar com putas pá e esta é a imagem a piada eu admito que a piada não seja mas a imagem do avô dele a sair de uma casa de prostitutas com três mulheres em cada braço e a meter a mão à frente depois a dizer please no photos é pá carasas que não é tão estranho quanto isso só que criticaste o Algarve mas também tem coisas boas há velhos a morrer em casas de putas mas vão morrer lá ou por assim se calhar não vão com essa intenção mas ficam lá ok só no Algarve Roberto só no Algarve são tão corriqueiros são tão rústicos a prostituição bem vista das coisas só acontece aqui claro aqui em Bragança depois há um espaço onde não acontece nada esta ideia também me agrada e muitas vezes são velhos que têm doenças sei lá como Alzheimer não sabem o nome dos filhos não sabem nada mas o caminho para o bordel foda-se caralho podes tirar o homem do bairro não tiras o bairro do homem é pá não me diga isto é boa graça agora dás um abraço e dou um beijinho que é para ele eu acho graça alguém que se esquece tudo do sítio onde fica o bordel não se esquece é limpa é romântico muitos dos velhos que andam para aí perdidos que eles têm esta coisa de sair de casa e andar por aí é porque o bordel mudou de sítio exatamente exatamente eu faço comédia já tinha já tinha metade queres falar dos teus 18 minutos 18 e qualquer coisa os lindos contos da grande sapata negra eu tenho aqui também eu sou burro eu vou dizer uma coisa porque estamos aqui num lugar de confidência esse título esse título foi a forma que eu arranjei e juro-te por tudo que isto é verdade a forma que eu arranjei para dizer The Great Tales of the Big Black Lesbian neste caso seria a sapatona mas isso isso percebia-se a cena é que eu no solo vou chamar-lhe assim estou de sapatos pretos epá e foi só isso agora o que é que eu acho acho tu na descrição desfazes a subtileza e mostras a razão pela qual esse título é este título meus amigos não é para levar a sério piadas de um ponto à outra é tudo mentira isso foi um pressuposto que eu lá está pá como nós falámos a cena de eu sou muito sincero e pá e há uma corrente de comediantes que tem tem dito muito isto que é há falta de verdade no stand-up e o pessoal o caralho faltam e piadas faltam e piadas falta de verdade o caralho eu roda se eu não tenho uma merda que seja verdade naquela nada aquilo é baseado em verdade nada aquilo são merdas que eu acho piada que eu escrevi e que curto é só isso e num tom de que eu me orgulho acho que é um tom bacano e que eu não vi muitas pessoas em Portugal ainda a explorar que é a cena mais dark nonsense que eu acho fixe só isso só isso agora tive ali um trabalho estético que eu acho fixe que eu me dediquei também a um bocado a isso de color grading ouvi o podcast do Tiago Pereira ou seja tu antes de fazeres aquilo qual era a tua experiência a nível de editor? era zero zero eu era o gajo que delegava a pessoas e não lhes pagava eu era isso estou a brincar o gajo sempre pagava como uma bela empresa privada neste país não tivesse eu já votado e ele se os outros empobrecem com o pé deles pronto não querendo aqui recorrer a essa essa ironia farística mais não digo é um bocado isso mas isso não tinha experiência nenhuma meu e até te vou dizer que aquele look foi intencional mas também decorreu um bocadinho de dificuldades técnicas que existiram no dia da filmagem portanto falhou um foco central e eu estava azul em boia planos então tive de arranjar uma maneira de controlar aquilo pá mas mas sim essa parte estética que eu fiz por caprichar quando estavas em palco não notei não notaste para onde eu ia é se isso não não te estava a perturbar nem que seja minimamente a atuação um pouco do teu cérebro estou a atuar mas também estou a ver se isto a pior coisa que podia acontecer é chegavas ao fim da atuação boa atuação foda-se esta merda não gravou pá eu sinto que consigo abstrair-me e ficar ali muito imbuído no que estou a fazer a espaços pensava foda-se esta piada já partiu mais noutros lados já espaços pensava até te vou dizer a piada é o primeiro beat que eu tenho ali que é o da bucket list que acaba com uma piada sobre palhaços que têm cancro essa piada aquela vez foi a primeira vez nesse caso quando o palhaço tem cancro depois tu foi uma criança essa piada sempre teve aplauso aquele dia foi o primeiro em que não teve e eu lembro pá eu sou um gajo eu acuso muito pá a minha linguagem mesmo a minha expressão física eu acuso de um bocado quando fico ferido senti-me-te um bocado mas sim preocupações técnicas de filmagem e merdas não caguei ao final de contas também estava ali para atuar claro que pagar merdas e pessoas para me ajudarem naquilo mas foi o que foi pá mas sim acho que foi acho que foi um primeiro projeto a solo bastante digno tenho muito orgulho daquilo mesmo acho que é representativo do tipo de comédia que eu faço mas como há pouco estavas a dizer logo no início da conversa agora estás num sítio diferente não sei se estavas a citar alguém no próximo segmento seja ele 20 minutos 30 minutos ou uma hora qual é a distância que esse segundo segmento vai estar deste primeiro a nível de tom nenhum é porque é o que eu faço não é o que é a nível de tom nenhum no que toca à stand-up não faço decedências não quero ter aqui esta linguagem romântica mas não não faço decedências é o que é é o que eu acho piada é o que eu vou dizer pronto mas depois há outros projetos vou fazer aqui um plug sem vergonha pá vou ter agora um podcast provavelmente quando tu lançaste isso isto já saiu e o podcast chama-se Haja Saúde Rafael Rafael é Rafaela Rafaela? claro porque é muito mais engraçado que Rafaela e porque isso decorre de um dos comentários que mais me fez rir no Instagram no ano passado uma influenciadora qualquer uma Rafaela qualquer e eu vi um comentário de um velho que dizia pá aquilo era um decote muito revelador e o comentário era Haja Saúde Rafaela vem cá Per Pinheiro que eu li muitas arestas ok e eu é pá o que é que aconteceu? o título ser isso tudo era demasiado grande é pá sim eu pensei já na Merge estás a perceber ok e nas tatuagens tu tatuares Haja Saúde Rafael vem cá primeiro que eu li muitas arestas tens de ter um EMC muito alto eu também não quero um all-star de quem me ouve comei esse título esse dizer para mim o Haja Saúde Rafael levei-o para um fim de semana com o Senão Algarve com o meu melhor amigo nós prostituímos esta expressão depois levei-a para o mundo da comédia é pá e ficou pelo menos no meu círculo ficou ficou de todos e eu achei que fazia sentido dar esse nome ao podcast está aí acho que quem gosta daquilo que eu faço vai por ti é um podcast a solo? é solo é solo se tiveres algum tema para falar ou alguém para elogiar que eu sinto que faltou elogios aqui nesta conversa não eu dei muitos elogios pá dei o elogio brutal ao Pedro Batista que olha eu queria elogiar o meu grande amigo Diogo Vieira o meu grande amigo Diogo Vieira que tem o podcast que eu mais ouço é uma pessoa que me inspira muito a escrever a ir ao ginásio um grande abraço Diogo Vieira eu sinto que a última parte foi uma laracha mas enfim não é isso meu eu não sei eu não sei pá estás-me a pedir o quê? e vou ensinar agora a estar um sei reitero aqui a minha homenagem a todos os programas que me fizeram rir muito Malucos do Riso Marei Alta Batanete Prédio do Vasco Vai Tudo Abaixo não é um programa mas que enroscas e zécas estacionantes isto nada disto é irónico eu dar esta adenda já é ridículo porque parece que há muito para ser irónico um beijinho para todos agora dizer-te que fico muito contente por não me teres trazido aquelas leis que tu gostas de dar às pessoas aos teus convidados que não têm carisma sabes? eu não vou comentar eu não vou comentar no Missouri essa é a tua perceção gosto muito do teu podcast como tu sabes que é o ouvinte diámos esta conversa uns tempos assim tipo as dois então estamos aí uma maravilha gostei muito está fixe se quiseres dizer alguma coisa que tenha ficado ou que queiras corrigir algo que tenha ficado no ar não e tu? houve coisas que ficaram por limar lá atrás acho que apanhei-te numa muleta apanhei-te numa muleta o que é que queres dizer para terminar? primeiro onde é que as pessoas te podem seguir? sigam este podcast e é suficiente ok queres mandar alguém para o caralho? posso mandar pá deixa-me lá ver quem é que necessita de ser mandado para o caralho assim pessoal foi mais um episódio de Tertulia de Mentirosos comigo e com o Roberto Gamito um grande abraço e um beijinho para todos em especial para quem nos ouve de Differdang Luxemburgo tchau tchau